Meu nome é Danilo, sou dentista do esporte e eu faço as avaliações aqui odontológicas do clube. Recebemos os atletas aí desde o dia 21 na pré-temporada e no qual a gente vem aqui fazer as avaliações pré-participativas, que são antes do campeonato, né? E é importante essas avaliações para ver a situação atual da boca dos atletas, para a gente aí fazer todo um plano de tratamento ao longo, principalmente da pré-temporada, e o mais rápido possível antes de começar os campeonatos. Bom, diversos problemas bucais, até os mais simples, tá? Como uma gengivite, que é um sangramento gengival, uma cárie, eles têm aí uma propensão a dar um aumento de chance de lesão muscular, tá? Então, principalmente lesão aí de posterior de coxa, lesão de panturrilha, é muito frequente em paciente que não tem a condição bucal legal, tá? Então a gente faz toda essa avaliação, essa triagem, para eliminar esse tipo de problema, para a gente, pelos problemas odontológicos, a gente não perder o atleta durante a competição. Então, minimizar qualquer chance de afastamento do atleta por dor, por qualquer coisa, ou mesmo por esse aumento de chance de lesão, para eliminar qualquer tipo de problema ao longo do campeonato.